E aí galera, entramos aqui, estou a tempo já, faltando quantos? 5 segundos ali para atualizar, vamos ver, o João já entrou aqui também, agora acabei de ver que o João entrou, isso aqui vai mudar inteirinho, pelo que eu tinha visto galera, eu não consegui trazer para vocês o vídeo que é trazer atualização, porque ele lançou tudo hoje, atualização hoje, então sempre ele demorava pelo menos uns 3 dias para atualizar, e dessa vez foi tudo um em cima do outro, deve ser por causa desse evento hunt aqui, tá ligado? Desse first hunt, first edition, né? Eu vi que você tem que entrar nos negócios e pegar, tipo eu como sou Roblox Star galera, eu tenho que entrar nos jogos e pegar, acho que passar todas as fases e eu consigo desbloquear itens exclusivos para os outros, tá ligado? Só que eu não estou com muita vontade não, tem jogo que eu não curto tanto, tá ligado? Mas eu vi que era vários jogos que estão englobando isso aqui e vão atualizar essa bexiga, eu não sei se vai ser um mítico galera, eu já devolvi o do João já, só porque eu ia apertar no clock ali, para equipar, eu vou dizer, estou bem na hora, vamos ver o que vai mudar, eu não estou com o discord aberto deles, mas vai aparecer na minha cara, ah, eu vou vir de passo aqui embaixo, eita, está bugado? Aí, vamos lá, este event, mecha bunny, mecha bunny titama, bunny crate, este mode e hunt, esse aqui já é o mesmo evento? É, não precisa fazer de novo, caramba, que bexiga é isso, mano? Caramba, que da hora, manda mostrar para o João aqui, que da hora, mano, pô, os outros é normalzão, isso aqui é a bexiga do mecha, mano, cadê? É aqui ainda? Ah não, é aqui mesmo, ah, mas é tier galera, nossa, é da hora, pô, eu gostei quando teve evento tier, deixa eu ver, é tier 50, né? Tier 50, não, peraí, não é, ué, eu estou ficando louco? Ah tá, não é, é 300, quantos que você ganha por fase, por ouro? Ele é um godly, mano, caramba, é godly, 12,200, o do, o mítico anterior, acho que é melhor que isso aqui, mano, Porque eu acho que o DPS dele não era 50 mil, eu não lembro, é o Egg Launcher, Cameraman e o Mechabug, Mechabug, calma aí, Mechabug? Caramba, não sabia que isso, mano, os caras iam adicionar godly na versão de natal, de páscoa, ó, a versão épica, lendária, e vamos jogar uma partida para ver como que é, né, bora Cara, peraí, eu preciso pegar um personagem, eu pego um Bust, eu pego um Shield, o Shield também eu não uso tanto, mano Vou pegar um Pizza, eu gosto do Pizza Vamos jogar um Toy City, na verdade não, vou testar, vou jogar o deserto, mano, vontade de jogar o deserto Depois que ele fez o rework nele, ele ficou legalzinho pra caramba Vem, João, bora, João, o João já tá indo pro Adeless, mano, eu quero ver quanto com uma partida dá pra ganhar, galera E como eu já fiz isso aqui mil vezes, e não dava pegar nenhuma assim normal Eu vou jogar em off essa Nightmare aqui, só pra mostrar pra vocês quanto que ganha, tá ligado, então já volto, galera Aí, galera, voltei aqui, ó, o João acabou de cair a internet dele, e eu tô na Wave 49, ó Acho que eu, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver, tem bastante, tá sem som, galera, porque o upgrade também faz um barulho da bexiga Não dá pra passar ainda, tô com os pizzaiolo, na hora que o João voltar, se ele conseguir voltar, nós vai pra última Wave, ó Cara, será que é a minha unidade que eu consigo ganhar? Falta uma unidade de colocar, na verdade, ó Eu tenho meu dozeiro aqui atrás, tem alguns que não tá nível máximo, deixa eu ver Não, os três tá nível máximo, esse aqui não tá nível máximo, na verdade É, última Wave, ó Não sei se dá pra ganhar meio espalhado assim, não, ou eu tenho que deixar mais junto, tá ligado? Deixa eu até vender isso aqui pra conseguir mais um pouco de dinheiro Que daí eu posso colocar mais um, se não der certo, eu jogo mais um aqui Já tem dois repars ali, mano Tem que deixar mais perto daqui pra conseguir colocar, ó Deixar aqui Ó, consegui deixar mais um nível máximo ali, ó, é o Serrinha O repars tá aqui embaixo, ó Aí o outro, caramba, o Michael Jacks tá passando na velocidade da luz ali É, os últimos você vai atacar aí os dois mesmo, ó Eu tenho mais dois Esse aqui, quando eu sair, eu vendo ele e coloco mais pra lá Ah, mas já foi metade da HP, não tem como perder, cara A net do jogo caiu bem na hora dos últimos, mano Aqui, ó, vamos ver Tá, eu ganhei dez do negócio jogando Nightmare Mas cadê? Calma aí Mas eu fiz dezoito minutos aqui, cara Porque eu acho que nas últimas não deixou automático justamente por causa das bases É, mas como que eu não ganhei nada? Ó, o João voltou Oxe, mas como que ganha isso aqui, então? Cadê? É aqui mesmo, pô Tô moscando Mandar aqui pro João Cadê? Ah, ah Olha o que Ah, tá Nossa, eu não tinha percebido, mano Nossa Ganhou 100 de XP Deixa eu ver Precisa de 1500? Pra um Tier Pra um, né Mano, é impossível Se eu conseguir passar pra esse guião Não sei se tá bugado Que não é jogou na Nightmare, pô Ou não vai ter que fazer todas as quests primeiro Ó, jogou fácil Deixa eu ver Destroy 500 toilet Não contabilizou Como Estar Suas Missões Mano, não ganhou nenhum Ah, nossa Tem que jogar nessa fase Pra pegar Pô, que sacanagem Vamos lá Bora Bora É a fase do negócio, galera Não é todas as fases Isso é sacanagem, pô Logicamente que é uma fase nova Mas Ficar jogando na mesma fase Sempre é chatinho, mano Deve ter liberado todas Só nessa Nossa Passa As missões Caramba Nem vi como que é a fase Deixa eu ver Nossa Nem coloquei o meu primeiro Deixa eu ver É curta a fase? Ah, mas Nossa, a fase é curtinha, mano Ih, que dificuldade Não é que colocou? Acho que nem sei Isso é uma dificuldade, mano Nossa Eu tô sem som Os FX, galera Essa aqui eu vou jogar inteira Porque eu não sei nem que dificuldade foi Deixa eu ver Não é? Dificuldade Qual é a dificuldade da fase? Não entendi nada Esse aqui poderia ter colocado aqui no meio, mano Pra pegar os dois lados já Do dozeira Deixa eu colocar aqui Aí Nossa, o João já pegou Já jogou um laser ali já, pô Vai ter mais duzentinho aqui Dá mais um up aqui O ruim que a gente não sabe como que é O João tá full Full money, galera O set que ele pegou é full money O meu não O meu só tá presente Só em um dozeira Os caras passam por Acho que eu consigo pegar pra esquerda também, mano Mas que uma boa Colocar aqui, ó Dá pra colocar na água? Não dá Dá pra colocar aqui, ó Aqui é uma boa Pegar dozeira Pega toda essa área aqui, ó Da frente, tá ligado? Deixa eu dar um up aqui Quentão Preciso de quanto? Quatro cinquenta Só pra tirar um pouquinho mais rápido O bicho não encostar em mim Senão o garrinho já ia encostar em mim Já Deixa eu precisar de quentão O mapinha é no mapinha normal, galera Tá ligado? Não tem muita diferença, não Vou dar dois up aqui O João não tá... Ele tirou o green pra colocar o laser? É isso que ele fez? Esse aqui tem bastante HP, mano Nossa, pode ter colocado aqui no cantinho Colocado aqui, ó Conforme você vai ver a fase Você vai pegando mais as manhas Não, setecent Só pra finalizar rápido Dou mais uns três oitocentos aqui Não lembrava que o laser era tão ruim assim Não sei se é porque os caras estão com muito HP O laser antes não deixa passar E parece que ele está mais rápido também, galera Pra corridinha deles Vou deixar nível máximo esse aqui, ó Só pra garantir a dozeira rápida Eu não sei como que é os personagens lá atrás que estão vindo Ó, esse aqui já dá uns tiros muito loucos aqui Já pra destruir, já Eu vou avançar um pouquinho nas waves, galera Já volto Aí, galera, voltei aqui, ó Falta duas waves só Eu não sei se aqui vai até os cinquenta Mas eu acho que vai, né Porque as normais vai até os cinquenta Eu coloquei três na frente E o João teve que sair, galera Então eu tô aqui testando o novo mapa Não sei se eu vou conseguir ganhar, né Porque nunca se sabe o que vai vir na última Esse aqui vai vir só... Aqui só tá os desaparecidos Eu vi que isso aqui é muito repetitivo, galera Eles estão vindo as mesmas unidades, tá ligado? As mesmas unidades que vai dar a volta inteira e o negócio Eu coloquei três pits aqui Três upgrades estão atrás ali, na frente E dois aqui atrás, tá vendo? Esse aqui eu tô upando ainda E cadê o repar, mano? O repar tá aqui trabalhando Tá meio que trabalhando Ele tá aqui, ó Na verdade tem que dar o update nesse Senão ele não trabalha, não Eu não ia deixar ele nível... Na verdade agora eu vou deixar nível máximo Aqui só pra garantir Ele só vai aqui e só vai lá em cima ainda Vou colocar um pouquinho pra frente aqui Esse aqui tá nível máximo E agora tá a última wave Então deixa eu deletar isso aqui Vender isso aqui Porque daí eu coloco tudo no karma Eu acho que é o último Se não for o último eu tô ferrado, mano Vou deixar a última tudo aqui, ó Pronto Na verdade não Porque... Não Não deu Não deu 15 mil, galera Se eu vender o 12 Será que eu ganho 15 mil? Não, com certeza não Não vou vender mais ninguém, então Deixa o dozeiro ali embaixo Só meter os tiros Deixa eu ver o que tem nas últimas aqui Ah, jetpack mutante Esse vai avançar um pouco, mas Como o mapa aqui é um pouco mais compacto, galera Não tem como eles fazerem a volta inteira, mano E depois você vai ter que passar pelo meio da pizza ainda Que tem repar E fora as marretadas que vai pegar na ida e na volta Tá vendo aqui, ó Mesmo se eles passarem pra cá Eita, tem mais wave Ferrou Será que isso aqui é um aidless mod? Mano Porque no começo não apareceu dificuldade E tem mais wave 51 Ah, agora deu ruim Mano, agora tá vindo Calma aí, galera Eu vou pausar aqui de novo E já volto Porque eu vendi todos os meus negócios Que eu pensei que tinha acabado Obrigado, jogo Faz comigo mesmo Eu não sei até que wave Vai que vai ter a 60 Nós tá aqui moscando aqui Calma aí Nossa, eu tenho gastado todo meu dinheiro agora aqui, mano Olha o menino Gosto assim Só pra segurar eles ali Não vai conseguir avançar tanto Já volto Aí, galera Voltei aqui, ó 59, mano Vamos passar mais duas aí Pra ver se vai acabar na 60 Isso aqui não Não tem nada explicando Que é um aidless mod, pô Se não acabar na 60 Meu Deus do céu Tá aparecendo 12 personagens aqui Repetidos, tá ligado? Eu coloquei até um upgrade Então, primeiro Que não é pra cá, ó Porque pra trás ali Os dois são nível máximo Só se eu fosse colocar mais um aqui, ó Ou nessa área aqui Mas eu quero deixar aquele lá No nível máximo Mas depois eu coloco Ah, começou a vir cientista agora também, ó Agora vem um cientista ali Esse daqui tá mais ligeirinho Mas tá tomando pizza Na manhã da fulsa E nós tá acertando esse aqui primeiro, ó Na verdade, esse aqui Já vou deixar nível máximo já Que é nível Mais 15 mil Já pego um pouquinho Mas esse daqui tá avançando Mas não vai avançar tanto, não É, já foi Agora todo mundo tacando cientista E já vou até mais pançar a wave Aí não consegui 15 mil ainda Tá vindo muito aleatório, tá ligado? Ó, não, 60 Vamos ver Vai, falta um pouquinho, pô Pô, veio pouco agora Cadê? Ah, não tem mais pra vir ali atrás ali ainda Só veio 3 personagens juntos ali Não tem mais nada? Eita, 15 mil Que difícil de pegar, mano Aí, 14 mil Nós ainda temos um, mano Aí pronto 15 mil Deixa esse aqui nível máximo também Ali tá 83% Todo mundo parou pra pensar na vida Ih, se bugou Deu ruim, hein Se bugou Deu ruim, hein Meu parceiro Não sei se era pra acabar Se não era pra acabar O que que tá acontecendo Ali não era pra acabar Porque tá 83%, ó 83% Eu não consigo colocar Nenhuma unidade também, ó Na verdade eu não consigo Porque eu não tenho dinheiro Mas Cadê? Ah, mentira Que bugou comigo, mano Tem que esperar uma boa vontade De uma atualização Pra resolver isso 83% Ah, que legal, a cachoeira, mano Defeitão Vou vender um aqui Vendei meu shot, cara Ih, nem adianta 1400, ó Aqui tá o repar Pá Ih, galera Acho que bugou comigo mesmo Acho que mesmo se eu sair Eu não vou ganhar Nenhum ovo de páscoa ainda Porque não vai somar Mais ali, não Mas bugou Na wave 60, mano É só alegria, né? A atualização Aí a gente vai corrigir Aí depois tem que passar Todas as tiers Vou voltar pro lobby Aqui, galera Que não vai dar Acho que bugou mesmo Aqui era pra ter vindo Todos os personagens Tá, 83% Então faltou Alguns personagens vindo, mano Deixa eu dar um lobby aqui Esperar mais 15 segundos Que vai que desbuga Não Tá 31 minutos ali ainda Obrigado, Toy Story Defense Por bugar bem na atualização É, galera Deu ou não Deixa eu ver se ele Acho que ele não vai contabilizar Nenhum ovo, né? Porque se ele não conseguir Chegar até o fim Pô, mas daí é chato O evento só assim, mano Tipo, você tem que jogar No mesmo mapa Calma aí, atualizou? Atualizou Deixa eu ver Não, eu completei as missões, ó Mas eu não ganhei XP, ó Não passei tier nenhum Qual que é o personagem Que ganha na tier? Aqui eu ganho 5 crates Aí eu ganho 10 Tá Só ganha um personagem Não, dois, na verdade, ó Dual Blade Bunnyman E o outro qual que é? E o outro é o Titã Bunny, Bunny Cameraman Então eu vou ganhar esse E esse E o último vai ter que ser na sorte Ou comprar um negócio Ah, eu consegui 150, mano Agora não entendi mais nada De onde eu tirei 150? Foi porque eu cheguei até o fim? Deixa eu pegar mais uma aqui Aqui Aí eu tenho que coletar 500 ali Pra abrir uma caixa Que é o que eu vou fazer agora Não, calma aí Quanto que eu tenho? Ah, não Na verdade eu não vou abrir nenhum Porque Não sei quanto que vai ganhar no final E eu não consegui pontos suficientes Eu consegui 150 Preciso de 300 Mas, galera Isso eu queria mostrar pra vocês A utilização Isso eu acho que vai ser corrigido Era pra ele ter finalizado o jogo Mas não deu certo Deixa o like no canal E até a próxima Valeu